E Fala galera, bem-vindos ao canal Gameplay M2, aqui quem fala é o Moreco e galera estamos de volta com nossos mata-mata do GTA V Online, beleza? Dessa vez pessoal a gente tá fazendo aqui o mata-mata, tô aqui na sala aberta com os inscritos no Discord Se você não tá lá no nosso Discord, o link vai tá aqui embaixo na descrição, então vai lá se você tem um PC Game, quer jogar com a gente, quer gravar com nós aqui, esses mata-mata de serviço Tá aqui embaixo na descrição, vai lá e entra no nosso Discord que em qualquer momento a gente pode entrar lá e gravar com você, beleza? Eu tô aqui completado com o Zery F. Soares, tô com o Scorpio e mais uma renca de gente aqui que tá o Darks também Deixa eu ver quem eu me lembro que tá aí, mano, tem muita gente aqui no Discord comigo, olha os postos que estão falando aí, tá o Eric também E é isso aí galera, a gente vai fazer esse mata-mata, o GR também, é beleza, tem muita gente aqui, tá bom? E a gente vai fazer o mata-mata e é isso aí galera, deixa o like, dropa aquele like, monstro, explode aquele like Esse vídeo pessoal deve tá saindo acho que às 3 horas da tarde na sexta-feira Então se liga que mais tarde às 6 vai sair um episódio de Vida de Jovem que, mano do céu, hoje tem, viu? Tamo junto e vamos lá pra esse mata-mata que tá muito top, galera Nossa senhora, melhor fio Marela, você tem só acho que hoje tem resenha à noite É, hoje é, hoje é aqui, galera, eu tô gravando na quinta-feira à noite, é quinta goi, entendeu? Pra quem não sabe... Eu tô com o Scorpio, velho Caramba Eita da senhora O outro time ali quem tá é o Scorpio e quem mais? É o Scorpio Um inscrito E o inscrito, como é que eu noto o teu nome, mano? Daniel Daniel, Daniel, salve aí Daniel, muito obrigado por participar aí do nosso mata-mata, beleza? Esse mata aqui, galera, mata-mata vai ser frenético demais, mano Vambora, 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 vambora O Scorpio ele não ajuda, ele só morre, só avisa isso aí, viu, ô Daniel Ô, peraí que eu não tô jogando ainda, tá? Então beleza Ah, que guerra, eu vou ficar sozinho mesmo aqui? Vai ficar sozinho, vai morrer sozinho, galera Ai, eu matei um, velho Galera, lembrando, a gente tem o nosso comando no PC, então eu vou começar a trazer... Eu tô trazendo, galera, pessoal, três vídeos todos os dias, então assim, vai ter muito vídeo de mata-mata O Scorpio já dançou, porque o Scorpio aqui é bicho piruleta, mano, ele pedala é certo aqui, ó Mano, já matei um, já matei um, matei de novo Ai, não Tá habilitado o mira travada? Tá habilitado o mira travada? Tá não, tá não, mira tá desgravada Aureca, desgraçado, mano Ó o palavrão, rapaz, ó o family friendly Ai, droga, droga Ah, não, tomei, 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 tomei Nossa senhora, ô, 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 Eric Se tu quiser começar a matar, Eric, já pode, viu, mano Se quiser matar aí, ajudar um pouquinho na skill, entendeu, fica à vontade, meu chegadinho Matei o Eric, matei o Eric, matei o Eric Então tá, agora eu tenho que matar o Daniel, cadê o Daniel? Ó, mano, cuidado pra não morrer, cuidado pra não morrer, que o resto eu cuido Não, eu sou amigo, sou amigo, sou parceiro, tio Se eu tiver sozinho, pode vir os dois contra mim Pode, então beleza, então Pode, nossa Ô, se o inscrito sair, se fosse vocês dois contra mim, eu queria ver Não, ia ganhar nunca, não ia ganhar nunca Galera, vamo lá, vamo flanquear aqui, ó Ai, nossa, você vai morrer, moleca Vai morrer, moleca Vai morrer, moleca Vai morrer, moleca Como é que tu tá conseguindo me atirar daí de trás? Vai morrer, moleca Nossa, como? Nossa, como? Como que me matou? Atirou no meu pezinho Tem que aprender a jogar, né? Tem que aprender a jogar, galera Tô ganhando, tamo ganho Faz voar, o inscrito, não morre Só se esconde, o resto deixa comigo Mano, aqui, eu quase, caraca, mano Eu quase peguei o Eric, mano Ah, não, não acredito Inscreve pro canal e deixa o like É nóis, mano, tamo junto Inscreve lá Nossa senhora, mano Deixa comigo Deixa comigo Deixa comigo Eu nem consigo, moleca Deixa, deixa, deixa contigo Deixa comigo Só não morre Deixa contigo, né? Deixa contigo, né? Deixa contigo Deixa com ele, deixa com ele, gente Deixa com ele, gente Ele quer, ele quer, ele quer Morre, vai morrer, moleca Caraca, que mentira Tu tá com o hacker, tu tá com o hacker Ele tá com o hacker É porque no meu time, ó, galera Vou logo dar desculpa aqui, né? Quando a gente começa a perder Desculpa Eu vou dizer um motivo O Eric é café com leite, tá bom? Ele não mata ninguém É porque eu tô jogando lá, tô jogando lá, pô Merda, merda Tudo ao mesmo tempo, ó aí, ó Bota a cara na orelha Fezes, fezes Fezes, fezes Eu boto na cara aqui, ó O Eric aguenta dois minutos Tô ouvindo, velho, bota a cara aí Bota a cara na orelha É o carinha do Ben 10 lá, ó Aquele de com o braço Mentira, velho Que mentira, mano Mano, vamo lá, vamo lá, vamo lá O bonde aqui é louco O bonde é louco O bonde é louco O bonde é pesado que nem o loco Cadê, 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 cadê Cadê, cadê também ali, ó O bonde é pouco, mas é louco Deixa o like, né Se inscreve lá Pegar alguém aqui Merda Ai, quase Quase bateu uma orelha Ai, orelha Vai, vai, tira nele Vai, tira nele Pô, o Eric não ajuda, mano Meu Deus do céu Não O Eric, quer eu botar a cara? Matei o Eric Eu dei tiro nele, ele tá sem giro. Ai, uma oreca me matou, velho. Abre, vai, vai, vai. Ai, nossa, 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 nossa. Cuidado, moreca, eu vou te matar, mano. Cuidado, ó. Mano, eu quase matei uma oreca. Ai, vai, vai, vai. Ah, não, meu controle bugou, minha velha. Aê, mano, os dois, velho. Nossa senhora, agora a mitada foi muito épica, mano. Essa mitada aqui foi... Ai, vai, vai. Cover, 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 cover. Cover diz, eu. Toma, 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 toma. Nossa senhora, calma, calma. Cadê, cadê? Meu controle foi mirado logo pro Eric, velho. Meu controle foi mirado logo pro Eric. Ai, já sei onde é que eles estão. Eles estão atrás, eles estão atrás, eles estão atrás. Eles estão atrás. Certei, certeza que eles estão atrás. Ai, não, não, não. Cover, cover. Ai, que merda. Eu tô preocupado com o Scorpion, cadê o Scorpion? Ai, já vi. Ai, vai, roda, roda. Ah, não, velho. Meu Deus do céu, vamo, 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 vamo. O controle tá uma merda. O controle tá uma merda. Calma, hoje você vai lá, Vrones. Ah, merda não é pra Vrones, é verdade. Ah, fala isso pro YouTube. É, mano, é. Cuidado, Maureka, você vai morrer. Eu tô toda hora, mano. Sai tudo, cara. Me diga. Ah, tô clicando no botão errado, por isso. Eu quero saber quem é que vai me matar. Eu. Arma. Cadê, cadê, cadê? Ah, ali. Entendi porque tá bugado o meu botão. Tô mirando a sua cabeça só pra te avisar. Ah, não. Meu Deus do céu, cara. Eu visei. Eu tava mirando todo o tempo, mano. Quando faz pra ir. Maurice, cobrou o problema, Maureka. Você tá ferrado agora. Na minha mão, você tá ferrado. Eu te digo isso. Vai, vai, vai. Não co... Olha... Cadê ele? Quêêê? De onde você cobrou? Ixi, ixi, lasculasculasculasculasculasculasculasculasculasculasculascula. Ele tá de sniper, sai daí, Maureka. Deixa aí. Bota a cara, Maureka. Quem tá de sniper? Não tem sniper nessa porra. Tem sim. Corre pra mim, Maureka. Tem, não. Eu sou cedo no mapa, né? Quase. Eu não tava de sniper na hora que eu te matei. Eu levei o Eric, caraca, eu ia levar o Eric. Concentração, concentração aqui, ó. Mano, o cara nasceu ali, velho. Eu nasci aqui logo na cara... Galera, relembrando, deixa o like... Ah, não! O Zerim me deu uma acertada. Mito, mito. Salvamos, salvamos, salvamos. Obrigado pelo suporte aí, galera. Salvamos aqui, ó. Mano, ônibus não dá, velho. É muito lagado esse ônibus. Não é lagado, você deixa a cabeça... De novo! Caraca! Poxa, galera, eu precisava só de alguém que a gente jogasse um pouquinho melhor que o Eric, mano. Só isso que a gente ganhava. A Duda! A Duda! Ai, caralho. Cadê a Duda? Olha a cabeça, toma, levei os dois agora, levei os dois. Vai, 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 vai. O Mano Brax não conserta as armas também, não? Mano Brax não conserta as armas. Vai, 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 vai. Do lado, do lado, do lado. O Mano Brax tá do lado agora. Para de morrer, cara. Merda, acabou a balada. Não, agora eu vou jogar sério. Pode jogar sério? Pode, pode, pode. O bagulho já tá acabando, tá ligado? Eric, vai, não morre aí, Eric, não morre aí, Eric. Olha, tá de bobeira aí. Mano, Eric, tu ia morrer bonito aí pro cara, velho. Mano, tô só... Seis e meia tem o quê mesmo hoje, hein, moleque? Vai correr agora. Mano, seis e meia hoje? Seis horas, tem vida de jovem. Nossa! Eric, faz voo pra mim, Eric, faz voo pra mim. Daquele jeito aí, perdido. Eric, faz voo pra mim, só te esconde, só te esconde. É isso que eu quero fazer com o cara aqui, ó. Só te esconde, só te esconde. Ô, se esconde também, esconde você também. Deixa eu e o Moriká. Deixa eu e o Moriká. Imperdível, vida de jovem. Beleza, 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 beleza. Moriká, vamo x1? Calma aí. Vem, Moriká, x1. Pronto, tá aí, ó. Matei o Moriká ainda. Matou? Não, Moriká não, mas acho que foi o Eric. Ah, foi você mesmo. Matei os dois, velho. Pelo menos eu levei o Moriká uma vez. Curve! Que merda. Ixi, me sacaram aqui, me sacaram aqui, me sacaram aqui. Atrás, 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 Moriká. Nossa, mano, caraca. E o detalhe, o Eric não dá suporte nenhum, mano. O Eric tá ali parado, mano. Ô, Eric, tem que olhar pra trás, mano. Ah, velho. O Eric morreu de primeira. O Eric tá jogando long e GTA ao mesmo tempo. Long? O cara é foda, né, mano. E como é que fica o Speed? O cara tem quatro braços, bem 10, 2 aí. Ah, toma. Toma, Matei os dois, velho. Caraca, maluco. A mira aqui tá com muita sorte, velho. A mira aqui tá com muita sorte, cara. Tá com muita sorte. Aquele jeito, galera. Aê, toma. Vambora, vambora, galera, vambora. Vamo ganhar, vamo ganhar, vamo ganhar. Vai, vai, vai. Cover, 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 cover. Mano, cê duvida que eu ganhei de vocês aqui mesmo? Ixi, lascou agora, lascou agora. Lascou, 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 lascou. Ele matou. Ai, não matei, não matei, não matei. Boa, boa, Eric, boa. Pega a cover agora, pega a cover agora, Eric. Maurecata de hack. Maurecata de hack. Segura, segura, segura. Pega a cover. Esconde tua cabeça, esconde tua cabeça. Ai, ai. Maurecata de hack. Ah, não, mano. Nossa, mano. Morreu. Ô, Maureca. Dá um salve pra mim. Salve aí pra mim, tamo junto. Fudei aqui, caraca, velho. É, dá um salve pra mim. Ai, 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 lascou, 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 lascou. Tá difícil. Morte besta isso aqui, morte besta, morte besta. Mas vamo ganhar, vamo ganhar, vamo ganhar. Dá um salve. Sai da minha frente, sai da minha frente. Sai da minha frente, sai da minha frente. Mentira que eu não matei? Mentira que eu não matei, Scorpion. Boa, 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 boa. Valeu, falou galera, daquele jeito foi. É nóis, mano. Cara, esse cover. Depois eu colo aí. Valeu, mano, beleza. Mano, quero escutar alguém, mas ninguém botar a cara. Maureca não quer botar a cara. Ninguém, nem o Eric. Vai, Maureca, duas kills, dois kill. Calma, 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 que eu tô meio cercado aqui. Ixi, lascou. E o cara vai vir aqui. Ai, eu tô vendo o Maureca lá do outro lado, meu. Só foge, só foge, se esconde, se esconde. Outro tá vindo aqui, outro tá vindo aqui. Tira a vida do Scorpion. Tirou pra caralho, pessoal. Ixi, cadê o outro aqui? Mano, o Eric tá aqui, velho. Ai. Vai morrer, Eric. Meu Deus do céu, ele não tá atirando. Eu morri aqui, velho. Ele não tá atirando, ele não tá atirando, ele não tá atirando, cara. Que mentira, pô. Não morre, não morre, não morre. Segura, 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 Eric. Pô, mano, segura. Vocês estão perdendo. Vocês estão perdendo agora. Não morre, não morre, não morre. Mano do céu, que raiva, eu não tava atirando. Que mentira. Não morre, não morre. Mano, que mentira. Sai, Maureca, não morre. O Eric tá virando... O Eric tá virando... Ah, quem foi que morreu, velho? Quem foi que morreu? Quem foi que morreu por último? Como? Tava 32 a 32. Ah, que raiva, galera. Esse foi mais um vídeo de mata-mata. Eu fiquei muito bolado com isso aqui, mano. Porque o Eric não ajuda em nada esse lixo. Porra, Eric. Caramba, velho. Tamo junto aí, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Fui.